Ah, desde mais que nada. Desde quando pintou Jorge Bem, a gente já... É da época que é Jorge Bem. É, Jorge Bem, da época de Jorge Bem. Depois Jorge Bem joga, por causa do problema lá com o Fio Maravilha, com ação em cima dele, porque queria direitos em cima da música. Mas desde essa época, desde quando apareceu. Quando ele jogava futebol no Flamengo, ele era para ser jogador de futebol, aí ele fez a opção pela mão. Então desde quando pintou Jorge, a gente é Jorge. Já foi algum fonteiro? Muitos. No Rio, vários. Eu moro em Bauru, mas fico com o povo no Rio. Já morei 14 anos no Rio. A naval a gente vai para lá no Belo. E podia cantar um pedacinho para a música favorita dele? Uma, as preferidas. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, É samba de preto velho, é samba de preto tinho. Mais que nada, o samba com um estalemal, Você não vai querer, eu chego no final. É edição. É edição.